Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E como se for de um vidro a fecha a serra Dos nossos irmãos decorados por vossos leões O sangue quente que corria Uma enxorrada pelo chão Era a semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Fia direto ao paraíso Mesmo morrendo ao de nós Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue É a semente do sangue Os nossos irmãos que morreram Os nossos irmãos que morreram Eu sou a semente do sangue É a semente do sangue Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo Morreram mesmo por amor Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue